Sem anistia explícita, mas com proposta sobre Caixa 2, Câmara aprova texto base do pacote anticorrupção. Na noite desta terça-feira, a emenda que tipifica o crime de abuso de autoridades para juízes e procuradores também avançou. Professor Vila, bom dia. Bom dia. Bem, ontem, mais uma vez, a Câmara foi criminosa, formada a grande parte por deputados criminosos, liderados a bandalheira, destruindo as 10 medidas contra a corrupção pelos deputados do PT, partido do crime do PP, partido do grande ínclito, do representante máximo, um dos mais máximos da corrupção historicamente, Paulo Criminoso Salim Maluf, eles aproveitaram que o Brasil estava consternado, o Brasil e o mundo, com a tragédia da Chapecoense, e os criminosos, criminosos, bandoleiros, corruptos, gente da pior espécie, destruíram as 10 medidas contra a corrupção. E estão tentando criminalizar juiz e promotor. Como bem disse a ministra Carmen Lúcia ontem, criminalizar juiz é tática de ditadura. O que eles fizeram ontem foi um negócio vergonhoso, deu nojo. E tem de dizer as palavras corretas. É nojo para os deputados, criminosos para os deputados. E dia 4, tomar as ruas do Brasil. A gente só vai impedir esse golpe de criminosos de Brasília tomando as ruas. É a única resposta. Mobilização popular já. Tomar o país, dizer não aos bandoleiros da Câmara e do Senado. Isso é fundamental. O que eles fizeram é o outro. Foi um tapa na cara. Eles querem destruir a Operação Lava Jato. Não conseguiram passar a questão da anistia devido à pressão popular. Não como o papagaio de pirata diz que não era anistia. Esse é um idiota que está dizendo isso. Vamos nos mobilizar, tomar as ruas do Brasil e garantir os nossos direitos. Porque os criminosos de Brasília querem destruir a República Brasileira.